. 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 Tem peixe, tem camarão, alho e óleo, tem tudo. Lado, lado. Tem. Que aí tudo é sem conta, é sem não sei o que? Não. Os pratos aí é preço variado, campeão. E como é que dá o garçom da informação? Porque é assim, pratos carneiros, né? É a segunda prática mais bonita do estado de Pernambuco. Aí por isso que aqui é um restaurante. Aí eles já cobram esse prato porque também tem essa estrutura. Pra nós que somos peãozinho. Pra nós que somos peãozinho. É, se vocês quiserem ir pro outro lado, tem as barraquinhas lá. Agora na barraca do outro lado só serve peixe, camarão, alho e óleo, bolinho. Isso aí é. É, surrasco. E quanto é pra trazer lá pro outro lado? Quantas pessoas tem? Eu acho que meu grupo é... O E5, o E6. Se tiver 6 pessoas só pra ir pro outro lado, eu cobro 20 reais pra pessoa pra levar e trazer. Vou limpar o livro. Vou limpar o livro. Eu vou ver qual é ali. Ok. E eu aguardo uma hora pra você entrar e buscar você lá. Se vocês quiserem voltar, somente de 4 horas da tarde, 5 horas, a gente volta. Na hora que fecha o restaurante aí. Aí 20 pontos de cabeça. 20 pontos de cabeça. Pra levar e trazer. Vou limpar o grupo ali. E aí, agradeço. E aí, agradeço. Não, nosso grupo é evangélico. Ah, vai tomar refrigerante É, tudo bem Nosso grupo é país É Eu vou conversar Vou conversar aqui, viu, com a galera Já eu te dou um toque O daí faz lá de 20 contas e diz que lá do outro lado é 20 contas É do negão ali, ó Ó, tá vendo aí, ó Tu vai fazer o catamaranho também? Vou não Não Ele aqui tá cobrando 80 casal Ele tá cobrando 150, mano 80 aí o casal, né Então tá rochedo E o negão ali, o negão que saiu neste ano Ele tava cobrando 50 por pessoa E ele ainda deixa o cara lá no almoço mais barato Ele ainda deixa lá Vou falar com ele, eu não vou mentir, mano É, é É 70 reais a menos, cara Tá olhando aqui, ó Já é uma passagem a menos, né Pra deixar as coisas pra depois voltar Tem almoço barato aí Eu vou falar com ele Ei, vamos reunir nós com bala pra lá pro outro lado Ei, mas Da outra vez a gente foi direto pra pousada Mas, mas Vocês vão fazer esse barco aí de 80 Pra cabelo aí, tá isso? Vou falar com ele Mas não, fala pra ele pra nós rir, né É isso É, vamos ficar minha mulher, viu Na rir lá pro outro lado O negão aqui, ó O negão enferra 20 quanto pro cabeça, mano É Oi, ó Não, negão, conta pro cabeça pra tragançar lá, pra currando Aí, aí, malandro Aí, ó Pra ele pro outro lado e voltar 20 reais Porque lá assim O peixe, lá é mais peixe, mais petisco, né Aí vem macaxeira frita, vem salada Tem arroz também, não tem lá Mas, lá almoçar não Não, assim, mas pra vocês Lá não vem totalmente assim Tô comendo, é o almoço que vem daqui Lá só o peixe acompanha A batatinha frita, a salada, então Com porção de batata É, macaxeira, farofa E não tem baião, não? Não, não tem feijão, macarrão, não tem não Eu vou dizer que tem, porque lá não tem Porque lá é barraquinha mais de peixe que esse cara, né Agora o peixe, vocês vão comer o peixe que vai ser desse almoço Que os peixes lá são grandes Vocês escolhem o tamanho da hora Aí tu sabe o valor do peixe lá É porque o peixe é tamanho variado Porque vai pelo tamanho, né O senhor escolhe o tamanho Aí meu irmão vai e fala o preço pro senhor Aqui, reuni-lo agora Sim, tu vai em quantos Tu disse que leva quantos dias? Seis, né? Olha, vocês tem quantas pessoas? Tem no caso ali Só tem seis mesmo Dá pra ir tranquilo no barco O barco ele pode até com vinte, né? É, o teu é aquele ali, né? É, aquele branco e azul lá Ah, o de lá, né? Esse aqui Só Esse barquinho aqui, branquinho e azul Só Aí, se a gente quiser dar um rolê aí Aí é mais Aí a gente vai Já vai Negociar Negociar o preço, né? Nós tem que Nós negocinho o preço aí Quem faz colado, hein?